O CNJ prorrogou o prazo para que os tribunais brasileiros apontem processos relacionados às violações de direitos humanos que ocorreram nos períodos da ditadura militar. O limite para envio de dados e documentos passou de 31 de janeiro para 15 de fevereiro. Um período obscuro da história do Brasil que foi de 1946 a 1988. Pouco ou quase nada conhecido pelas novas gerações. A ditadura, regime de extremo controle da liberdade de expressão e de violações aos direitos humanos, foi marcada por inúmeros fatos tristes e violentos. A primeira fase foi no segundo mandato de Getúlio Vargas como presidente da República. A segunda se estendeu por três décadas, de 1964 a 1988, e ficou conhecida como os anos de chumbo da ditadura militar. Com a retomada e o avanço da democracia, os porões da ditadura foram se abrindo, expondo fatos, mortes, mudando laudos e questionando militares que estavam na ativa na época. Mais recentemente, a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012, trabalha na investigação do que ainda não veio à luz dos novos tempos. E graças a um termo de cooperação técnica assinado pelo Conselho Nacional de Justiça com a Comissão da Verdade, documentos e dados estão sendo repassados para que esta comissão possa concluir seus trabalhos e tornar públicos fatos ainda desconhecidos desse período recente da história do país. Com a prorrogação do prazo, os tribunais ganharam tempo para concluir seus levantamentos. A Comissão Nacional da Verdade, até dezembro de 2013, ela tinha um prazo de entrega do relatório final até maio. Isso fez com que o CNJ agilizasse a busca dessas informações. No final do ano, houve uma prorrogação do prazo final para dezembro, o que possibilitou indiretamente que os tribunais tenham mais prazo para essa busca desses registros documentais. Para este historiador, esse trabalho vai contribuir para os futuros livros de história do Brasil. Segundo o professor, as novas gerações precisam ter conhecimento do que se passou naquele período como forma de valorizar a democracia dos dias atuais. Há essa necessidade, sim, de se liberar esses documentos a públicos, tornarem-se públicos por uma questão até da própria memória, né? A memória nem sempre nos traz boas lembranças, mas as más também nos ensinam muitas coisas.